É, salve salve mano coxa, salve salve mano doce, salve salve B1, Greguinho, Luquinha de Londrina E todos os parceiro que hoje em dia abandonou, correm pra correr atrás do que é seu de forma honesta Dizem por aí que ladrão bom é ladrão morto, eu me recuso a acreditar Eu acredito que ladrão bom é ladrão regenerado, certo? Porque eu sou trabalhador, sim, mas não sou jurão Eu mudei de vida, mas não mudei de visão Só quero que é meu, o resto não faço questão Conheço o estatuto da famosa facção Porque eu sou trabalhador, sim, mas não sou jurão Eu mudei de vida, mas não mudei de visão Só quero que é meu, o resto não faço questão Conheço o estatuto da famosa facção E eu resolvi parar enquanto ainda deu tempo Deus sabe as loucuras, vários livramentos Conheço o crime, por fora e por dentro A ética e a postura não caio no esquecimento E no tempo do sofrimento eu refletia sobre a vida Vou sair daqui, de cabeça erguida Eu tô seguindo a minha trilha, sem crescer o zóio em ninguém Então faz favor, não pensa o zóio em mim Só porque eu sou trabalhador, sim, mas não sou jurão Eu mudei de vida, mas não mudei de visão Só quero que é meu, o resto não faço questão Conheço o estatuto da famosa facção Só porque eu sou trabalhador, sim, mas não sou jurão Eu mudei de vida, mas não mudei de visão O sábio sabe quando é hora de parar Deus me deu a chance, eu resolvi abraçar E eu vou saído sem guerra, sem treta, sem mágoa Vários aliado conquistei na caminhada O Japala de Arapa que também regenerou Muti, Valdeci, mais um que Deus resgatou E o piloto também mudou, logo, logo vai ser pastor Cuidado Daniel e Vivi na paz do Senhor O Bin lá de Cornélio, deixe o cabelo na régua, tá salvado meu parceiro Você foi lembrado nessa, fala pro Amarok Liberdade vai cantar Vendo as horas passar, no aguarde do Alvará E sem pressa, nós chega lá Aonde quer chegar, compensa a paciência Quanta vez eu aviso a clube O Bin lá de Cornélio, eu mudei de vida, mas não mudei de visão Só quero que é meu, o resto não faço questão Conheço o estatuto da famosa facção Porque eu sou trabalhador sim, mas não sou rural Não mudei de vida, mas não mudei de mim não Só quero que é meu, o resto não faço questão Conheço o estatuto da famosa facção Quando a elite fala, ó, bandido bom é bandido bom, todo mundo vai abraçar Aí vem nós do récord, irmão A gente tem que analisar todo o contexto histórico De alforria fictícia De obstáculos imensos De falta de ações afirmativas De escola que não educa, de pobreza extrema Entendeu? Que coloca a gente à margem da sociedade E com isso faz com que a gente vá pro crime E com isso faz com que a gente vá pro crime E com isso faz com que a gente vá pro crime